E ele vendia muito queijo por conta dessa característica de vender vinho. Então tinha ali o combo, digamos assim, de o vinho e o queijo. A gente mesmo, a situação, pegou a documentação e verificou todos os queijos tributados por piscofins. Chamou a atenção, porque queijo mussarela, queijo prato, se eu não me engano, provolone, eles têm alíquota zero de piscofins na saída. Aí um queijo brilho, um gorgonzola, é tributado. Mas a pessoa que parametrizou o sistema entendeu por bem colocar queijo como queijo, só o gênero queijo, não especificou os tipos de queijo e todo o queijo saia tributado. Eu vou dar alíquota aí, dá 9,25, as duas alíquotas somadas. Então, resumo, o queijo prato, o queijo mussarela desse meu cliente era quase 10% mais caro, porque tem que repassar, do que todos os concorrentes dele. Mas mesmo assim ele vendia muito queijo. E aí, quando a gente fez o levantamento, os documentos entregaram isso para a gente, todo o queijo é tributado. Qual que é a pergunta? Será que ele não vende mussarela e queijo prato no mercado? Não é possível, vai vender isso, todo o mercado vende. Aí vamos para a loja, chegamos lá na parte de frios da loja, tem mussarela? Tem. Tem queijo prato? Tem. Não, tudo bem, então vende. Aí fui falar com o responsável, o sócio do mercado, explicamos para ele e ele falou, tá bom. Aí eu expliquei e falei, olha, eu vou fazer o levantamento agora dos valores e volto. Esse levantamento deu mais de 1 milhão e 200 mil reais. Ele vendia muito queijo. E quando a gente apresentou, aí que, assim, você fica feliz, porque você está recuperando 5 anos, vai apresentar um ótimo número. Mas a primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte, e o resto? Falei, o resto é perdido. Porque eu só posso recuperar 5 anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto